Recado do telespectador, DDD3399111443, eu tenho tanta gente pra abraçar, eu vou preferir fazer o seguinte, vou abraçar o leste e o nordeste de Minas, todos juntos aqui, obrigado pelo carinho de vocês, tamo junto. Quem vive de passado é museu, ele fala assim, eu vivo de lembranças, de memórias, eu lembro de ontem do carinho de vocês e esse carinho vem hoje, quer ver? DDD3399111443, lembrando que, quando me chamam de nota mil, eu não fico invaidecido, hein? Não, 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 porque o balanço geral não é feito por uma pessoa, é feito por um time. Toda vez que a gente tenta ser sozinho na vida, o que acontece? Sucumbe, cai, e costuma cair e ser pisado, né? Que nem o sal, sal depois que cai no chão, não presta pra mais nada, né? Saulo não, sal, falei sal, o saulinho não, ninguém pensa no saulinho não, saulinho é bom, sujeito ético, professor da ética. 99111443, tudo isso dito? Alô, bebendo? Olha eu lá, ó, ah, quem tirou essa foto minha, todos, parecendo o gatinho que caiu na fossa, olha lá, todos não sei o que, todos todos, boa tarde, Nico, hoje tem dancinha, oba, oba, adoro você, nota mil, que Deus abençoe, sempre sua vida, sou o Jane Beatriz do Bairro Atalaia, GV, é mesmo, Jane, tamo junto, que Deus abençoe, junto, misturado, é eu mesmo que tô aqui, ué, tamo junto, próxima, anda logo, diretor, próxima. Boa tarde, meu amigo Nico, tudo bem? Tô joia demais, ué, aqui é a Jaqueline de Gerreiro Caldas, Jaqueline de Gerreiro Caldas, hoje tem dancinha, te amo, você está me devendo a visita, tô falando que eu tô devendo, tem que ir lá em Gerreiro Caldas, Nike, pega, meu filho, o seu papel lá, agora anota no bloco de notas, né, do celular, anota, Nike, as pessoas estão chamando a gente pra visitar, me ajuda nisso, eu tô te pagando um por fora, precisa ser meu assessor, você não tá arrumando nada, hã? Não paguei ainda, não? Eu sonhei que eu tava te dando alguma coisa, não te fiz um pix? Não? Ah, então foi sonho, é. Hoje tem dancinha, te amo, I love you, você está me devendo a visita, fica com Deus, meu amigo, sou sua fã, Jaqueline, um beijo pra você, Jaqueline tá ali de boa, na proa, na beirada de uma água ali, cuidado aí, Jaqueline, escorrega aí, você vai fazer igual aquele gatinho, hein, o gatinho que mostrou aqui, ó, cê tá doido? Jaqueline, vai lá no meu Instagram, segui lá e manda o endereço que eu vou visitar vocês aí, próxima. Boa, olha só, boa tarde, Nico, uhul, uhul, sexta-feira, dia de dancinha, eles dizem isso, jornalista não dança não, eu não guardo aquele balão geral, aquele negócio de dança, aquela bagunçada, seno.